A chuva durou no máximo uma hora, mas foi suficiente para derrubar pelo menos sete árvores em Goiânia e Aparecida. Três só na Vila Alzira. No Parque Amazônia, uma árvore ficou atravessada na Avenida Alexandre de Moraes e interrompeu o trânsito. Na Vila Mariana, em Aparecida, a enxurrada deixou os moradores iliados. A gente fica iliado por casa, mas não poder sair nem com os carros por causa da enxurrada. Aqui é uma massa que atrás, já pedimos providência aqui da prefeitura e até hoje nada. Está criando cratera aqui na rua. Olha o tamanho dessa cratera. Não tem como. Olha a enxurrada, a forma do jeito que está. Também choveu forte no interior. Em Anápolis, várias árvores caíram e em Pirenópolis, a enxurrada chegou a derrubar uma moto que estava estacionada. Aplausos 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 Aplausos